Abertura 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 Todos por aqui sofrem em época de cheia A água vem, a perturbação, a gente acaba com tudo que tem. Se não tiver para onde sair, né, aí acaba tudo. O marido é deficiente, eu não tenho de onde tirar, eu chego da tarde para chorar. Eu queria uma ajuda. Além da defesa civil, várias secretarias visitaram o bairro para, além de verificar a estrutura das pontes, fazer a limpeza do local e um levantamento da saúde dos moradores. A preocupação é porque falta menos de um metro para o Rio Negro atingir a cota de emergência. A previsão é que 37 passarelas de madeira sejam construídas nos nove bairros. E o acompanhamento das secretarias vai ser feito em todos eles. Muito bem, para encerrar essa edição, nós vamos mostrar agora que o campeonato amazonense de futsal sub-20 já começou e promete muitas emoções e, claro, muito gol na tela. Acompanhe aí. Da arquibancada, a torcida era dividida. A expectativa com o Recanto vence de 3 a 0. Seis times iniciaram a rodada de disputas do campeonato amazonense sub-20 na noite desta terça-feira no ginásio Casimiro de Abril, na Cidade Nova. Logo na primeira partida, o time Recanto das Crianças, campeão das competições ano passado, entrou em quadra contra o movimento comunitário Vida e Esperança. Para Clayton, um dos destaques do Recanto poderia ser mais uma partida tranquila de início de temporada. Poderia, porque o pai do jogador, Rossi Nogueira, é ninguém mais, ninguém menos do que o técnico do time adversário. Clayton afirmou que a rivalidade não afeta a convivência em família. A relação é boa lá em casa, a gente vê o jogo agora aí, vai ser uma expectativa boa, os dois times são bons. A gente já vem de uma campanha lá da Taça Brasil, que a gente fez boa lá, o jogo vai ser bom aí também. A minha relação com o meu filho é uma relação de pai normal e, através do projeto do Jaraguá, a gente transferiu o Cleito lá para o Recanto. Mas isso já está com mais de seis anos, tanto ele como o Rossi, que é o outro irmão dele. Sempre foram campeões lá através do Recanto. Antes de iniciar a partida, o técnico do Recanto falou sobre os títulos alcançados pelo time. Com muita satisfação que nós retornamos agora, recente de uma Taça Brasil, onde fomos quarto colocado. A equipe é a mesma base que viajou e a gente está lutando por esse título, que é o bicampeonato. Se depender do desempenho do elenco, o time vai longe. O jogo terminou com a vitória de 4 a 0 para o Recanto. Até lá, muita bola vai rolar. A grande final acontece no dia 28 de julho. O vencedor garante uma vaga para disputar a Taça Brasil de clubes do ano que vem. Outras informações, logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.